Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei Regras de Sinais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Como fazer adição e subtração de números inteiros. Quando um número inteiro se apresenta assim, tipo esse 5 aqui, sem sinal do lado, você tem que lembrar que esse número é positivo. Você pode até imaginar que existe um sinalzinho de mais aqui do lado dele, tá? E a gente tem o seguinte, mais 5 mais 2 é como se eu estivesse adicionando mesmo 5 unidades e mais 2 unidades. O resultado vai ser 7 positivo, 7 unidades. A gente pode escrever assim, mais 7 ou apenas 7 mesmo. Porque o sinal, o sinal positivo, né, ao lado do número, a gente pode omitir em algumas ocasiões, tá? Então aqui no caso eu posso escrever simplesmente 7, ok? E aqui professor, menos 4, menos 5. Quanto que dá? Você pode pensar assim, é como se você estivesse devendo 4 reais, devendo 5 reais. No total você está devendo quanto? Ah professor, se eu estou devendo 4 reais, devendo 5 reais. No total eu estou devendo 9 reais. Muito bem, a gente escreve assim, ó, menos 9, ok? Então mais 5 mais 2 é mais 7 ou apenas 7. E menos 4 menos 5 é menos 9. Professor, mas eu prefiro uma regra, professor. Como é que é a regra, professor? Como é que é a regra de sinais? É muito simples. Se os números tiverem sinais iguais, você repete o sinal e adiciona os valores absolutos. Então, ó, 5 mais 2 é 7 e o resultado é positivo aqui. Os dois são positivos e o resultado é positivo, tá? E aqui, ó, repete o sinal, já que os números têm sinais iguais, né, o sinal é negativo, portanto, e soma os valores absolutos. 4 mais 5 é 9. Então o resultado aqui é menos 9, tá? Então, para sinais iguais, repete-se o sinal e soma-se os valores absolutos. Essa é a regra, ok? Pronto. Vamos passar agora para essas situações aqui. Aqui nós temos sinais diferentes. Eu prefiro raciocinar assim, ó. Aqui é como se eu estivesse devendo 6 reais, certo? E eu tivesse 7 reais. Olha, eu estou devendo 6, porque o 6 aqui é negativo, né? E eu tenho 7 reais, ó. O positivo é o que eu tenho. Bom, eu pago aquela dívida de 6 reais e eu ainda fico com 1 real. Meu saldo aqui é positivo. Então eu saio aqui, ó, com 1 real no bolso. Então o resultado é mais 1. Como a gente sabe, se o número é positivo, você nem é obrigado toda a vida a escrever o sinal de mais aqui do lado, não, tá? Então o saldo aqui é positivo, mais 1. Estou devendo 6 e eu tenho 7, eu pago aquele 6 e ainda fico com 1. O resultado aqui é positivo. Agora, olha este caso aqui. É um pouco diferente. Aqui eu estou devendo 10 reais e eu tenho 8 reais. Eu estou devendo 10 e eu tenho 8 reais. Então, se eu usar esses 8 reais aqui, eu posso pagar apenas uma parte da minha dívida. Eu ainda vou ficar devendo, né? Eu vou ficar devendo quanto? Eu estou devendo 10 e eu tenho 8. Eu uso esses 8 reais para pagar uma parte da minha dívida e ainda vou ficar devendo quanto? 2 reais. Nossa, professor, como é fácil. Quer dizer que é só raciocinar? Exatamente. É só você pensar em termos de dívida e dinheiro que você tem, tá bom? Se a tua dívida é pequena e teu dinheiro é muito, tu ainda vai ficar com saldo positivo. Se tua dívida é grande e teu dinheiro é pouco, tu paga uma parte da dívida, mas tu ainda vai ficar devendo. Professor, mas tem uma regra para facilitar as coisas? Tem sim. A regra para números com sinais diferentes na adição de números inteiros, a regra para números com sinais diferentes é a seguinte. Tu dá o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto. O maior valor absoluto aqui é do 7, então o sinal foi positivo. O maior valor absoluto aqui é o 10, então eu dei o sinal negativo. Então, tu dá o sinal daquele que tiver o maior valor absoluto e faz uma conta de menos. O maior menos o menor. O maior valor absoluto menos o menor valor absoluto. Dá o sinal do maior valor absoluto aqui, dá o sinal do 7 aqui, sinal positivo. Aí, 7 tira 6, fica 1. Aqui, tu dá o sinal do maior valor absoluto aqui associado, que é o 10. 10 é o maior valor absoluto. Dá o sinal negativo e faz a conta de menos. 10 tira 8, fica 2. Então, menos 2. Se tu prefere a regra, é desse jeito. Eu prefiro sempre raciocinar, tá? Professor, e subtração de números inteiros? Professor, que nem essa daqui. O que eu faço? Ah, cara, aqui com parênteses assim, essa subtração de números inteiros é especial. Tu vai pensar assim. Tu vai repetir essa primeira parte, no caso é menos 3, tá? E aqui, do lado dele, tu vai escrever o quê? Menos menos 4. O que é isso? Tu pode entender assim, é o oposto de menos 4. Qual é o oposto de menos 4? Ah, professor, aí é mais 4. Pronto. O oposto de menos 4 é mais 4, eu escrevi aqui do lado. E a partir daí, professor, o que eu faço? Aí você raciocina normalmente. É como se eu estivesse devendo 3 reais e eu tenho 4 reais. Agora eu vou pagar a minha dívida e ainda vou ficar com dinheiro, né? Vou ficar com quanto? Vou ficar com 1 real, professor. Saldo positivo. Porque o dinheiro que eu tenho é maior do que a minha dívida, né? Então o saldo aqui foi positivo. Exatamente. Então se tiver um menos assim, ó, na frente de parênteses, né? Caracterizando ali uma subtração de números inteiros, basta que você repita o primeiro e escreva do lado dele o oposto do segundo, tá? O oposto de menos 4 é mais 4, ok? Aí, ó, menos 3 mais 4 dá um positivo. Beleza, professor? Acho que eu estou entendendo. Muito bem. Vamos seguir em frente. Multiplicação e divisão. Regras de sinais para multiplicação e divisão. A gente sabe que quando o número se apresenta assim, sem sinal, ali está caracterizado um número positivo. Se tu for multiplicar dois números positivos, o resultado será positivo, tá? 2 vezes 5, por exemplo, é igual a 10. E se tu multiplicar dois números negativos, o resultado também será positivo. Como assim, professor? Os números aqui, ó, tem sinais iguais, ambos são negativos. Quanto é 3 vezes 4? É 12? Pronto, o resultado é 12 positivo. Professor, não entendi, foi nada. Cara, se tu quiser apenas internalizar isso, tu vai raciocinar assim. Se os números tiverem sinais iguais, tipo aqui os dois são positivos, ou tipo aqui os dois são negativos, o resultado será positivo. Tipo, 10 positivo aqui, 12 positivo bem aqui. Como é que é, professor? O senhor pode repetir? Repito. Se os números têm sinais iguais, ó, aqui os dois são negativos, o resultado será positivo. Aqui os dois são positivos, o resultado é positivo. Só tenho que lembrar isso, professor, só isso. E a multiplicação? Multiplica normal. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12, acabou. Tá? Professor, adorei, muito fácil. É mais fácil do que a adição e subtração. Aqui é só lembrar. Se os números têm sinais iguais, o resultado será positivo. E se eles tiverem sinais diferentes, professor? Aí o resultado é negativo. Só isso, você tem que lembrar isso, tá? Aqui os números têm sinais diferentes, ó, um é negativo e o outro é positivo. Então já sei que o resultado será negativo, porque eu tô fazendo aqui uma multiplicação, tá? E 4 vezes 5 é 20, então o resultado aqui é menos 20. Professor, aqui também os números têm sinais diferentes, um é positivo e o outro é negativo, né? Então na multiplicação, quando os números têm sinais diferentes, o resultado será negativo. E 3 vezes 7, aí é 21. Então o resultado é menos 21. Professor, essa regra também vale para divisão, né? Exatamente. Multiplicação e divisão é a mesma regra. Se os números tiverem sinais iguais, o resultado será positivo. E se eles tiverem sinais diferentes, o resultado é negativo. Ok? Aqui, ó, sinais iguais, então o resultado será positivo. E 18 dividido por 3 é 6, então aqui é 6 positivo. Aqui quais são os sinais? São diferentes, porque o 18 tá sem sinal do lado, então ele é positivo. Sinais diferentes, sinais diferentes, resultado negativo, tá? E 18 por 3 dá 6, então aqui menos 6. Mais 18 dividido por menos 3 dá menos 6. Professor, o senhor pode revisar rapidamente? Vamos revisar. Adição e subtração. Se os números tiverem sinais iguais, repete o sinal e soma os valores absolutos. Se os números tiverem sinais diferentes, professor, dá o sinal para a resposta daquele que tiver o maior valor absoluto e faz conta de menos. Tipo aqui, ó, 10 tira 8, dá 2. Como 10 tem o maior valor absoluto aqui, ó, então o sinal é negativo. Ótimo, professor, entendi. E se for subtração, professor, de números inteiros, repete o primeiro, tá certo? E coloca do lado dele o oposto do segundo. O oposto de menos 4 aqui, ó, foi mais 4. Aí você faz utilizando o que eu já expliquei aqui acima, tá? Essa é a regra para adição e subtração. Não confunda. Multiplicação e divisão é outra coisa, outra regra. Multiplicação e divisão é assim. Se os números tiverem sinais iguais, o resultado será positivo. Se os números tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. É mais fácil do que adição e subtração. Mais fácil. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Essa é a regra da multiplicação e divisão. Serve para divisão também, ó. Sinais iguais aqui, ó, resultado positivo. Sinais diferentes aqui, ó, resultado negativo, ok? Professor, eu aprendi mesmo, professor. Agora eu sei. Então você já vai deixando aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva todas essas continhas aqui para treinar as regras de sinais. Eu já fiz um vídeo no qual eu resolvo todas essas continhas aqui. Eu vou deixar o link para este vídeo no comentário fixado deste vídeo aqui. Então você tenta resolver todas essas continhas. Aí vai lá, clica no link do comentário fixado. Aí você vai acompanhar o vídeo no qual eu resolvo todas essas continhas aqui. E você vê se você realmente aprendeu as regras de sinais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho